Ok. Vai, você continua dirigindo as operações. Ok, vamos lá. Então, para começar, eu tinha falado na revista do professor de matemática que todo professor de matemática deve assinar essa nossa revista. É aqui que nós discutimos, lá está o site. Então, nós temos artigos, nós temos sessões de problemas, sessão de cartas, onde o professor escreve para tirar dúvidas a respeito de problemas e qualquer coisa que estiver incomodando. Há perguntas aqui, por exemplo, professor de Sapucaia do Sul, que nos manda uma lista de problemas que gostariam de ver resolvidos, que infelizmente não podemos fazer isso aqui, agora, por falta de tempo, mas na revista do professor de matemática é um espaço para se discutir essas coisas, para se manter atualizado, sobretudo, com as propostas de ensino, congressos, simpósios, o que está acontecendo no mundo da educação, dessa nossa matéria. Então, realmente, eu gostaria de pedir a vocês que, quem ainda não é assinante, que procure e receba, não é caro absolutamente, e mantenha-se atualizado. É aqui na página da revista, aquela referência que você fez ao índice por assunto. Então, tem um índice organizado aí por assunto, começa aqui com o artigo do Elon, aqui por acaso, e a referência a qual é o número da revista em que pode ser encontrado. Nós já estamos no número 67, o que é uma coisa, assim, excepcional. Uma revista científica, que não é a caras, nem a carinho, nem contigo. E aqui, a assinatura, em 2008, custou R$ 22,00 e pode ser feita online. Então, é bem fácil aí de assinar. Realmente, é uma recomendação grande que a gente faz a vocês. Nesse, eu peguei dois números para mostrar para vocês. Nesse número 67, há um artigo do Luiz Carlos Araújo, justamente sobre o programa GeoGebra, que eu falei aqui ainda há pouco. Um artigo em que ele ensina, mostra as qualidades, as vantagens, como se usa na sala de aula, etc. Aqui nesse número, você tem coisas curiosas e interessantes. Por exemplo, um artigo do Gilberto Garbi, como calcular o número pi em sala de aula. Não sabia, aprendi aqui. Como calcular prestações de uma dívida. Então, são coisas, assuntos atuais, interessantes, que vocês precisam ler isso sempre. Outra coisa muito interessante, esse papel aqui, sabe como é o nome desse tamanho de papel aqui? A4. Por que ele tem exatamente essas medidas? Pois é, existe uma matemática muito interessante, e muita coisa eu não sabia, aprendi aqui, porque as propriedades dessa proporção aqui, que se chama A4, não tem nada a ver com a razão áurea, por uma outra razão. Enfim, diversas coisas que podem tornar as aulas mais ricas em diversos níveis, eu recomendo, então, a RPM. Ok. O Luiz Henrique, eu acho que queria mostrar o... Não queria o crivo de Erastótenes aqui? Não sei se o pessoal dos outros locais chegou a... Crivo de Erastótenes. Então, ele está cortando todos os múltiplos de 2. Agora, ele vai cortar todos os de 3, que já não tinham sido cortados antes. E ele vai anotando ali os primos, tá? Não tem que fazer divisão nenhuma, é só pular de tantas e tantas casas. Então, até 120, ele achou lá os primos. Bem, já falamos da RPM. Ah, sim. Eu queria também pedir um espaçozinho, um minutinho só. Uma professora aqui do Estado do Rio de Janeiro, chamada Elizabeth Gomes. Cadê a Elizabeth Gomes? Isso. Venho aqui para o pessoal te conhecer e eu peço para você deixar o seu e-mail aqui no quadro. Elizabeth Gomes, ela fez um trabalho lindo com os alunos, aqui me deu esse DVD, estou muito agradecido. Também, não dá para mostrar agora, talvez no final dessa nossa sessão, mas ela vai falar um minutinho sobre o que ela fez e vai deixar o endereço ali, para quem quiser entrar em contato com ela. Bom dia. Primeiro, assim, quero agradecer a todos. e colocar que aquele trabalho ali foi feito baseado naqueles cartazes do IMPA, que diz que sem matemática ninguém vive, sem matemática ninguém come. E eu assim ganhei, né? Sou lá de Cabo Frio, eu ganhei de uma amiga minha, me apaixonei e trabalhei. Virou até um projeto na escola. E eles produziram um vídeo muito interessante, né? Ficou muito legal. Eles trabalharam com vários conteúdos, chegaram até a pesquisar a NASA, né? E eles apresentaram esse trabalho. Então, um material muito rico do IMPA, que foi utilizado com muito carinho. Então, vocês aproveitem bastante também. E esse aqui é outro trabalho que eu fiz, alguns já viram aqui, né? Um CD, um trabalho para apoiar o professor em sala de aula, facilitar o trabalho dele, colaborar na parte didática. Então, quem quiser entrar em contato, o e-mail está ali. E eu agradeço, assim, com muito carinho a oportunidade. Obrigada, professor Wagner. Um professor, alguém da Unicamp, escreve o seguinte. Assunto, determinantes. Prestei um concurso e, na hora da prova didática, caí com o tema Aplicações de Determinantes. Falei na aula da aplicação na Resolução de Sistemas Lineares. Só que a banca falou que eu estava fora do tema. Gostaria de saber se existe alguma aplicação de determinantes que seja acessível para falar para alunos do ensino médio. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte. que ele não está fora do tema. Os determinantes foram inventados como um processo de resolução de Sistemas de Equações Lineares. Só que, na época em que eles foram inventados como um processo de resolução de Sistemas de Equações Lineares, as equações lineares que apareciam eram de 3, no máximo 4, incógnitas. E olhe lá. Como aplicação para a resolução de equações lineares, eu acho que não existe método pior do que os determinantes. Embora alguns livros digam que a regra de Kramer é o processo mais eficiente para se resolver o Sistema de Equações Lineares, de todos os processos que eu conheço, que eu tenho notícia, é o pior. Porque ele leva a um trabalho impossível de resolver. Por exemplo, se você pegar um sistema de 20 equações com 20 incógnitas e for resolver por meio de determinantes, ou seja, usando a regra de Kramer e calculando os determinantes pelo desenvolvimento de Laplace, Então, uma vez eu fiz essa conta e um computador que faça um milhão de multiplicações e divisões por segundo levaria dois milhões e setecentos e tantos mil anos para fazer isso, trabalhando 24 horas por dia. Sem parar, sem faltar energia, sem nada, sem nenhuma interrupção. Enquanto que se você usar o método de eliminação, o mesmo computador com a mesma capacidade levaria seis décimos de segundo para dar a solução do mesmo sistema. Agora, de modo que a banca está errada, não é verdade que esteja fora do tema, está bem no tema. Só que não é a melhor aplicação porque para sistemas um pouquinho maiores já não serve. Agora, se quer um exemplo de determinante que pode ser utilizado no ensino médio, a área de um paralelograma de um triângulo ou o volume de um paralelopípedo. São exemplos bastante interessantes para calcular o volume de um paralelopípedo no espaço a três dimensões conhecendo as coordenadas de quatro vértices. Ok, só isso. Bem, eu tenho duas perguntas aqui a respeito da OBMEP, provavelmente pelo fato de eu ter indicado essas questões da OBMEP como a nossa atividade para contagem e probabilidade. Então, uma das perguntas diz que tomou conhecimento das questões da OBMEP, ficou claro que as questões eram muito bem elaboradas, e aí, partindo desse princípio, sabendo das deficiências das escolas públicas, pergunta qual é o principal objetivo da prova. se é conhecer essa realidade ou buscar alunos brilhantes. E também pergunta como funciona o programa oferecido aos melhores colocados. E a outra pergunta que está relacionada é como é que avaliaria os resultados da OBMEP no decorrer desses quatro anos de realização. Então, a primeira coisa, não é conhecer a realidade é que a realidade é bem conhecida. Todo mundo conhece bem, há muitas ferramentas de avaliação aí das escolas, não é necessário mais uma, a OBMEP não tem nenhum objetivo nesse sentido. Buscar alunos brilhantes, sim, mas mais do que isso, oferecer a bons alunos, alunos com algum talento para a matemática das escolas públicas, uma oportunidade que para muitos é a de mudar de vida, quer dizer, de abrir um horizonte que antes eles não tinham, quer dizer, esse talento não estava claro, então, a gente ouve muitas histórias de pessoas que tinham uma perspectiva de vida e que mudaram essa perspectiva por causa das oportunidades que a OBMEP dá, de reconhecimento, em primeiro lugar, e em segundo lugar, efetivamente, no programa de iniciação científica, que dá, se não me engano, para os 3 mil melhores colocados, mil em cada nível, a oportunidade de se desenvolver em temas do ensino básico, mas também, às vezes, já se preparando aí para a universidade. Então, eu convido a todos vocês a utilizarem esse material, esses materiais, na verdade, que estão sendo construídos aí pela OBMEP. Então, um dos recursos é o conjunto de provas e soluções. Aliás, quem ficou com alguma... Coisa de... Acho que, às vezes, o servidor ficou ocupado demais. Vamos ver. Acho que eu não vou conseguir mostrar para vocês as provas, mas, além disso, existe um banco de questões, que é um material também de treinamento, que é enviado aí para as escolas. Tentar as provas de novo. Ah, agora veio. Então, desde 2005, tem as provas da primeira e da segunda fase. A primeira fase é realizada nas escolas e seleciona 5% dos alunos de cada escola para serem promovidos para a segunda fase. A segunda fase é realizada em centros de aplicação regional. Ano passado, foram promovidos para a segunda... Participaram da primeira fase, acho que, cerca de 18 milhões e promovidos para a segunda fase, cerca de 600 mil, mais ou menos. E essa é uma prova discursiva. Vocês tiveram oportunidade de ver aqui nos exercícios dessa semana tanto questões da primeira fase, que são de múltipla escolha, quanto questões da segunda fase. Não tem objetivo de avaliação, mas certamente tem um objetivo de passar uma mensagem. Então, muitas vezes, surgem por parte dos professores, por parte das escolas, coisas do seguinte tipo. Não, essa prova não condiz com aquilo que está sendo ensinado para o aluno. Ele usa conhecimentos que o aluno não tem. Isso, de modo geral, não é verdade. As provas usam a capacidade de raciocinar, mas, em geral, o conhecimento factual exigido é de séries sempre anteriores ao nível que o aluno está. Aí, a gente fala, não, observe que o aluno pode resolver isso aí sem que você tenha ensinado uma fórmula que resolva esse problema. Então, tem esse objetivo de criar essa consciência de que ensinar matemática não é ensinar problemas tipo e fórmulas e fazer esse jogo em que você só pergunta isso, fica todo mundo feliz e nenhuma habilidade realmente é aprendida pelo aluno. É claro que a OBMEP ela tem ela é uma Olimpíada institucionalizada através das escolas. Então, as escolas é que aderem. Mas, é claro que os professores têm é claro a possibilidade caso a sua escola em que você trabalhe não participe de atuar aí junto à direção. Então, todas as escolas públicas são convidadas a participar e aí se você é professor de uma escola pública e a sua escola não participa então, certamente é o caso de atuar junto aí a direção da sua escola para que seus alunos tenham essa oportunidade. Não tem nenhum problema da escola ficar exposta porque realmente não é esse o objetivo. O objetivo é o aluno. A OBMEP pode ser vista aí como a irmã mais nova maior mais nova da Olimpíada Brasileira de Matemática. Olimpíada Brasileira de Matemática existe desde 1979 e ela é voltada para todas as escolas públicas ou privadas. Então, da Olimpíada Brasileira de Matemática todos os alunos podem participar, mas a Olimpíada Brasileira de Matemática tem um objetivo mais focado realmente na descoberta de talentos. Então, ela ao contrário da prova da OBMEP, diferentemente da prova da OBMEP, ela tem três fases. A primeira fase talvez seja um pouquinho mais puxada do que a primeira fase da OBMEP. A segunda fase já é mais puxada do que a segunda fase da OBMEP. E a terceira fase já é bem mais difícil. É uma fase da qual participam cerca de 500, 600 alunos do Brasil todo, nos três níveis. E ela tem um nível semelhante ao que se encontra nas Olimpíadas Internacionais de Matemática. Então, a OBM é o veículo através do qual são selecionados alunos que vão representar o Brasil nas Olimpíadas Internacionais. Olimpíada Internacional de Matemática, Olimpíada Ibero-Americana. Mas a primeira fase, em princípio, ela é feita para como a OBMEP ser algo que possa interessar a todos os alunos que têm interesse por matemática. Da mesma maneira como na página da OBMEP, a gente encontra aqui provas e gabaritos das realizações anteriores da OBM. E também o site do IMPO hoje está muito lento. E também das Olimpíadas Internacionais. Então, quem estiver curioso para saber como é que é uma Olimpíada não está entrando aqui. Um problema aí com o site. Então, quem estiver curioso de ver como é uma Olimpíada Internacional, visitando o site da OBM, talvez não agora, vocês consigam alguma coisa aqui com essa máquina em particular. Vocês conseguem ter uma ideia de como é que são essas competições. Uma outra coisa que eu gostaria de divulgar, a participação na OBM também é feita a nível das escolas. Então, se a sua escola não participa da Olimpíada Brasileira de Matemática, você, como professor, com a anuência da direção, pode inscrever a escola. Então, na verdade, a Olimpíada Brasileira de Matemática é realizada nas escolas com a atuação do professor responsável em cada escola. Então, é uma iniciativa realmente que começa em geral nos professores. Você esperar até que seu diretor vá inscrever a sua escola na OBM não vai acontecer. Então, precisa que vocês, como professores, queiram trabalhar desse modo com seus alunos e fazer essa inscrição de acordo com o seu diretor. E, na verdade, toda a correspondência é feita com o professor responsável. O diretor só dá anuência para que a escola participe. Além disso, recentemente, começou a ser possível a participação, a adesão individual das pessoas à Olimpíada Brasileira de Matemática através da Associação Olimpíada Brasileira de Matemática, que é uma associação sem fins lucrativos que tem como objetivo apoiar o movimento de Olimpíada, que ele é fundamentalmente financiado pelo CNPq, mas há certas despesas que, às vezes, não podem ser pagas com o projeto, e aí a Associação Olimpíada Brasileira de Matemática ajuda a tornar possível essas atividades. Então, na Associação, a participação é individual, ela é aberta a alunos, então alunos podem se associar, ou professores podem se associar. Então, o custo para um aluno é de R$ 25,00 por ano, o custo de um professor é de R$ 50,00 por ano, e, em ambos os casos, as pessoas recebem a sua escolha ou uma assinatura da revista Eureka, ou livros que seriam publicados. Então, quem se interessar, a partir da página da OBM, www.obm.org.br, pode se tornar sócio e também, dessa maneira, colaborar para esse movimento. o professor Adelmo de Sergipe me pergunta como encontrar o MDC de três ou mais números usando aquele mesmo processo que eu expliquei, o agrotimido euclides, sem fatorar. Isso é simples, eu vou escrever aqui. É só que você faz duas vezes o MDC. Então, você tem três números, você faz primeiro o MDC de dois, depois pega o resultado e faz o MDC com o que sobrou. Se tiver mais do que três números, repete o processo. relacionado com essa pergunta, a professora Carmen de Curitiba pergunta como achar o MMC sem fatorar. Então, Bem... Tem essa propriedade aqui que o produto do MMC pelo MDC é o produto dos números originais. Portanto, você pode calcular um em função do outro. Luiz Henrique, quando eu era aluno da escola da Dona Maria José em Maceió, a gente aprendia no segundo, terceiro ano primário como calcular o MMC da quantidade de número que você quiser sem fatorar. É só você escrever os números numa linha horizontal, desenhar um traço vertical e dividindo. Ah, mas está fatorando. Não, mas não está fatorando no sentido de que você vai obter os fatores primos. Você fatora tudo duas vezes, sem fatorar. Uma fatoração simultânea. Você vai fazendo uma divisão, quer dizer. Ah, não... mas sem dividir, mas você está dividindo ali. Tem mais aí? Bom, vai procurando... Também aprendi como ela, mas foi nos livros do Monteiro Lobato. O meu livro era do Antônio Trajano, Aritmética Progressiva. Algumas coisas interessantes. Chegou, ainda há pouco, vocês lembram do nosso problema dos barcos, do Rio. E o professor José Carlos Ramos da Silva, ele escreve muito bem e ele criou um diálogo, uma historinha entre dois caipiras e nesse diálogo surge a solução que ele conseguiu de forma surpreendente. Não tem equação nenhuma, não tem velocidade, ele vai conversando, os matutos vão conversando e surge, aliás, mais de uma solução. É uma coisa extensa, mas é delicioso. Eu não sei de onde é esse professor José Carlos, não sei se é do Rio, é aqui do Rio? Não. Não. Não, não é do Rio, não. Eu vou deixar o e-mail dele e vale a pena, quem quiser uma solução alternativa do problema dos barcos. E ao mesmo tempo, se ele estiver escutando, você sugere a ele para submeter esse trabalho para a revista do professor de matemática. inclusive, se você, José Carlos, se você estiver nos escutando agora, eu creio que sim, ponha o enunciado do problema e envie para a revista do professor de matemática, porque o texto está tão gostoso de ler que é uma boa tentativa ver se nós publicamos aqui. Então, o e-mail dele é Ramos José da Silva tudo junto. escrevam para ele e peçam como é mesmo a sua maneira de resolver o problema dos barcos no Rio. Muito bom. Outra coisa que também é uma contribuição do professor Fernando, da Unicamp, aliás, a Unicamp está dando um banho hoje, metade das perguntas veio de lá. Ele manda um e-mail onde vocês podem ver o livro de Euclides em português. Esse livro, toda hora, está sendo citado aqui, diversas pessoas, volta e meia, a fauna, porque isso está no livro de Euclides e está no livro de Euclides. Então, é preciso dar uma olhada aqui. Coisa mais famosa é essa, chamada o livro de Euclides? O livro de Euclides é, depois da Bíblia, o livro que teve o maior número de edições, até hoje, mais de mil edições. Mais de mil edições. É escrito no terceiro século antes de Cristo, veja se pode, não é? Uma coisa preciosa e, ou, vocês podem dar uma olhada. Essa tradução deve ter sido feita, como ela acha, no século XIX? Século XIX, em Portugal, deve ser essa, e se encontra em... em Portugal, também vai ser aelsa. Isso é aança. Amém. É uma boa oportunidade para a gente prestar de público uma homenagem a essa iniciativa do governo brasileiro de instituir esse site do domínio público que tem permitido a gente acesso a uma série de livros de outro modo difíceis de encontrar, eu diria até impossíveis fora daí. Sim. Tem na Wikipédia. Deve ser isso mesmo, deve ser isso. Olha, outra coisa, eu tenho conhecimento pessoal de um professor da Faculdade de Filosofia de Rio Claro, o professor Irineu Bicudo, que há anos atrás ele estava fazendo uma tradução direto do grego para o português dos elementos de Euclides. Eu não sei se ele terminou, a última vez que eu falei com ele já faz muitos anos, é possível que ele tenha terminado. O professor Irineu Bicudo, não sei realmente se talvez uma dessas publicações seja dele. Eu não creio que sim, porque domínio público em geral é uma coisa antiga. A Dilson de Curitiba faz uma pergunta que não é bem uma pergunta. Diz o seguinte, uma casa lotérica coloca uma faixa com os dizeres. Aqui mais um ganhador. Isso é muito comum, não é? Quando sai aí um prêmio acumulado, a pessoa comprou, fez a sua aposta em uma determinada casa lotérica, aí anuncia. E aí ele faz um comentário, também é uma pergunta. Isso não aumenta a chance de um apostador vencer? Diminui as chances de um apostador vencer? Também não. É completamente indiferente porque a vida começa de novo a cada extração. Mas ele fala, mas a probabilidade de sair um novo ganhador naquela lotérica aumenta se o número de apostadores aumenta. É, é verdade. Então, se isso tiver o efeito de fazer com que as pessoas sejam atraídas pelo fato de alguém ter ganhado ali, e mais gente apostar, sim. É isso mesmo. O fato de ter alguém acertado ou não, do ponto de vista de uma decisão racional de se vale a pena escolher ou evitar essa casa lotérica, nenhum, não tem nenhum impacto. Bom, vamos lá. Pergunta que veio de Pernambuco. O problema de encontrar a distância de um local a outro inacessível, como no caso, eu estando no Rio de Janeiro. Fui a Niterói, calculei a distância de Niterói, do outro lado da entrada da Bahia, e diz ele que eu escolhi que o meu triângulo tivesse um lado de um quilômetro. Quer dizer, eu e o meu ajudante, né, um quilômetro de distância e o terceiro vértice lá em Niterói. Ele achou um pouco cansativo caminhar um quilômetro. Então, ele pergunta, por que não só um metro? Por que não caminhou só um metro e por que caminhar esse negócio todo de um quilômetro, gente? Adelmo, estão dizendo que é coisa da Bahia isso, hein? Que andar um quilômetro para o Baiano é demais. Mas é uma coisa que dá para entender. No nosso exemplo, quando nós colocamos aqui um quilômetro, esse ângulo que apareceu lá em Niterói, vocês lembram quanto media? Era 9 graus, né? 9 graus. Se eu tivesse andado apenas um metro, esse ângulo de vértice lá em Niterói, ele seria um ângulo menor do que um minuto. Seria, dizer, muito menos do que 1 sobre 60 de grau. Aproveita para dizer que não é proporcional. É, não tem nada a ver, não é proporcional aqui. Ou seja, esse ângulo é quase zero. Então, isso inviabiliza a aplicação da lei dos senos, né? Porque você embaixo, você vai ter no denominador, você vai ter seno de um ângulo que é praticamente zero. Então, os seus cálculos acabam que não tem precisão nenhuma. Então, é preciso que a gente tenha um ângulo um pouquinho maior, né? Para que os nossos cálculos de senos e cossenos tenham significado. É exatamente por isso que eu não andei um metro. Essa distância é um quilômetro, não precisava ser um quilômetro. Podia ser 800 metros, podia ser um pouco maior ou menor. Mas, evidentemente, aquele ângulo lá em Niterói não pode ser tão pequeno para prejudicar os nossos cálculos. Mas é ótima pergunta. Não, não, eu tenho ainda aqui o seguinte. Tenho duas perguntas, estou aqui perdido. Agora, vamos para Porto Alegre. Melissa Maia, Novo Hamburgo. A Melissa, ela envia uma solução do problema da escada rolante. Mais ou menos, aqui eu vou tentar... Ela fez um desenho que não chegou muito bem, mas eu estou tentando... Estou tentando traduzir aqui. Bom, ela cometeu um pequeno erro quando ela fala que... Ela diz assim... Quando o indivíduo sobe cinco degraus na escada, ela pensou, e esse é perfeitamente correto, que o cara deu um pulo instantâneo. Ele entrou uma escada, pimba. Ele já foi ao degrau cinco. Não faz parte, não faz diferença nenhuma se o indivíduo subiu os cinco degraus ao longo do percurso, ou se ele deu um pulo instantâneo. Então, com cinco degraus em que ele pulou, ela fez esse desenho e disse que esse restante, que ela pensou aqui em tempo, foi de 30 segundos. E aí, se ele tivesse pulado direto para o degrau número 10, é como se a escada fosse menor. Então, esse degrau, o restante da escada demorava 20 segundos. Então, ela fez esse desenho e intuiu que, se o cara tivesse pulado para o degrau número 15, ele, então, demoraria, consequentemente, 10 segundos. E se ele tivesse logo pulado do primeiro para o vigésimo degrau, ele estaria no andar de cima e, então, o número de degraus da escada tem que ser 20. Por um outro lado, aqui, com essa semelhança desses triângulos aqui, 10, 20, 30, ele conclui que esse, se ele ficasse parado e não subisse degrau nenhum, você teria, então, 40 segundos. Interessante isso, não é? Isso ocorre porque a escada, ela sobe com um movimento uniforme. Quer dizer, o quanto você sobe é proporcional ao tempo decorrido. Então, esse artifício, esse esquema funciona. Só não é, ela falou que não, é inversamente proporcional. Porque quando o número aqui, quando esse número cresce, o outro decresce. Não é bem assim. Mas o resto é um esquema que realmente funciona. Tá, Melissa Mais de Novo Hamburgo. Obrigado, então. Agora, eu tenho outra coisa. Não é sobre nosso curso, mas a Priscila e Patrícia, de Minas Gerais, Universidade Federal de Minas Gerais, poderia explicar por que acontece a mudança da data do Carnaval? É, esse ano o Carnaval cai no final de fevereiro, não é? Então, a ideia é a seguinte. Antigamente, no hemisfério norte, o início da primavera era comemorado. Por causa do início do plantio. Então, começava a primavera, é uma alegria geral. Isso ocorre no dia 21 de março. É o dia do solstício. Muito bem. Então, o Carnaval foi marcado assim. Claro, marca-se depois desse dia 21 de março, viesse a primeira lua cheia. Depois da primeira lua cheia, o primeiro domingo. Então, veja bem. O primeiro domingo, depois da primeira lua cheia, da primavera do hemisfério norte, foi quando a igreja marcou o domingo de Páscoa. Então, a Páscoa é a primeira marcada, ela vem antes do Carnaval. Quer dizer, na marcação do calendário, né? Então, é 21 de março, primeira lua cheia, primeiro domingo depois, Pimba, Páscoa. Aí você retrocede 49 dias. São sete domingos. Sete. Não é 40, não. Como são 49, está ali pelos 40. Então, o termo 40 ficou na cabeça. Sete domingos antes, aí sim, é o domingo de Carnaval. Então, pode olhar na folhinha e você pode prever quando vai ser o Carnaval de qualquer ano. Tem que ter um calendário lunar. Olha, 21 de março, onde está a primeira lua cheia. E o primeiro domingo, se for coincidir o domingo com a lua cheia, é ele mesmo. E com isso, isso é um ótimo exercício. Aliás, até vou escrever para a revista. Você pode prever qual é a data menor possível em que o Carnaval pode cair. É justamente quando aconteceu uma coincidência enorme que o dia 21 de março seja lua cheia e também seja domingo. Aí, esse é a Páscoa e retrocedendo sete domingos, aí você acha o domingo de Carnaval o mais cedo possível. Foi o ano passado, inclusive? Olha aí. Quase. Vai acontecer em 2185. Olha aí, a contribuição em 2185 vai acontecer outra vez. Se ele estiver errado, vocês mandam dizer para ele. Também tem a pergunta oposta, né? Sim, claro. Quando é que o Carnaval cai em março? Acho que já vi isso. É, quando é que o Carnaval cai em março? Então, bom, 21 de março, aí você diz assim, puxa, e se a lua cheia foi no dia anterior? Que azar. Aí, então, só vai ter a próxima lua cheia mais tarde possível, né? Pega a próxima lua cheia, e aí se essa lua cheia cair numa segunda-feira, ainda tem que passar mais até chegar no domingo o mais tarde possível. Então, é interessante você ver esse período possível de ocorrência do Carnaval. Tem uma pergunta que foi para você, Elon, mas eu queria comentar. a participante Curitiba, não diz o nome, que tem uma preocupação ou curiosidade com relação à aplicação da regra de três, usando o processo de multiplicar em cruz. Então, você monta aqui a proporção, e aí multiplica em cruz. E a pergunta é como é que você justifica tal da multiplicação em cruz? Então, esse é o tipo da coisa, então, foi perguntado antes o que a gente deve provar ou justificar. Então, esse é o tipo da coisa que é muito fácil justificar. Aliás, todo processo de resolução de equação e tudo, às vezes a gente faz as coisas no automático demais e não custa parar para pensar. Então, qual é a justificativa do processo de multiplicar em cruz? Não, tá bom. Ele tá invocando aqui a propriedade elementar das proporções. Tá bem, mas por que que vale a propriedade fundamental das proporções de que o produto dos... como é que chama? Dos meios é igual ao produto dos extremos. Por quê? Como é que daqui eu chego a AD igual a BC? Paulo César. Oi. Combinando com aquela pergunta de aplicação de determinantes, é quando o determinante da matriz ABCD foi igual a zero. Certo. Também. Mas, gente, como é que a gente passa daqui pra cá? Multiplica por BD dos dois lados, tá? Então, uma propriedade muito mais elementar, que você tem uma igualdade, multiplica ambos os lados dessa igualdade pelo produto BD, multiplica por BD aqui, multiplica por BD aqui, então, o resultado é quando você multiplicar sobre B por BD, cancela o B e fica só AD, do outro lado fica BC. Então, essa propriedade aí de multiplicar em cruz é a consequência de uma propriedade muito elementar aí das igualdades. Agradeço. Agradeço. esse empenho demonstrado nessas aulas e a todos os nossos colegas do Brasil, em particular, os nossos colegas que estão monitorando, dirigindo essas atividades nos Estados, que mostraram esforço, dedicação e competência no seu trabalho. Obrigado a todos e boa tarde. Até a próxima. Eu gostaria de aproveitar o ensejo e em nome de todos os colegas aqui presentes, eu gostaria de agradecer aos senhores professores por nos conceder essa oportunidade ímpar, sem analogia a casa, de nos aperfeiçoar de uma certa maneira e, é claro, tentar a cada dia tornar a matemática atrativa para os alunos, oferecendo um aprendizado de forma diferenciada, de maneira que eles venham gostar a cada dia a mais, enfim. Então, foi uma experiência sine qua non para todos nós e eu gostaria mais uma vez de reforçar aqui. Muito obrigado e até a próxima.